Na, 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 na Que é minha pique inteira Passei a vida inteira Indo no baile da CDD Até lancei usei E fumar já é normal, então eu fumei Ela sarrando em mim Só porque eu tô de grog e de radim Falei vou te arrastar Se de novo você vem sarrando em mim E sarrou, e gostou Foi na tretinha pra me ver Ajoelhou, me mamou Começou a subdescer E sarrou, e gostou Foi na tretinha pra me ver Ajoelhou, me mamou Começou a subdescer Ai, não, não, não Tá errado isso aí, mano Solta a batidinha, solta a batidinha Ela rebolando é uma delícia Desse jeito eu vou abusar Senta na piroca, sua gostosa Você que fica muito bem Hoje tu fode comigo E amanhã você fode também Sabia que um dia você ia chegar pedindo pra sentar Ela rebolando é uma delícia Desse jeito eu vou abusar Senta na piroca, sua gostosa Você que fica muito bem Hoje tu fode comigo E amanhã você fode também Sabia que um dia você ia chegar pedindo pra sentar Ela rebolando é uma delícia Desse jeito eu vou abusar Na, 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 na Quer minha pique inteira Desse jeito eu vou abusar Senta na piroca, sua gostosa Você que fica muito bem Hoje tu fode comigo E amanhã você fode também Sabia que um dia você ia chegar pedindo pra sentar Ela rebolando é uma delícia Desse jeito eu vou abusar Na, 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 na Que é minha pique inteira Na, 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 na Puxa e sencinha Puxa e sencinha Puxa e sencinha Puxa e sencinha E amanhã você vai dar Fui também Puxa e sencinha Fui também E amanhã você vai dar Entra E amanhã você vai dar